Olá, estamos no ar com mais uma edição do Repórter NBR. O ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, falou há pouco no Rio de Janeiro sobre a atuação das forças de segurança depois que uma equipe da Força Nacional foi atacada a tiros numa comunidade da Zona Oeste da cidade. Eu vou conversar agora com a repórter Luana Karen, que ao vivo traz para a gente as informações. Boa noite, Luana. Olá, José Luiz. Boa noite. Boa noite a todos. O ministro da Justiça e Cidadania, Alexandre de Moraes, disse que nada muda no esquema de segurança. Segundo o ministro, os agentes da Força não fazem a segurança das ruas, mas da entrada e saída dos parques olímpicos e que isso não vai mudar. Alexandre de Moraes lamentou o ocorrido, que chamou de covarde incidente. Disse que desde ontem há uma operação em curso para prender os criminosos e que isso não mancha os Jogos Olímpicos porque não tem relação com a competição. O ministro também fez uma avaliação positiva da primeira semana de jogos. Disse que andando pelas praças esportivas é possível ver que as pessoas estão se sentindo mais seguras, que a cidade está mais segura, mas que é utopia querer criminalidade zero. A entrevista do ministro foi dada após o lançamento de uma cartilha para combater o racismo. O documento explica o que é o racismo, como identificar esse tipo de crime, quais penalidades são aplicadas e onde denunciar. E vai ser distribuído nos locais onde há movimentação de turistas e também nas arenas esportivas. Voltamos com você, José. Obrigado, Luana, pela sua participação aí direto do Rio de Janeiro. Durante uma audiência na Comissão de Agricultura e Reforma Agrária do Senado, nesta quinta-feira, o ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, destacou que o presidente Michel Temer quer priorizar a titulação dos produtores rurais para que, com a posse da terra, eles consigam ter acesso ao crédito. O ministro também falou que o presidente quer recriar o Ministério do Desenvolvimento Agrário. No início, disse que nós vamos ter, tão pronto seja vencida a interinidade, se tenha já os estudos para a reimplantação do Ministério do Desenvolvimento Agrário. 11 cidades dos estados do Maranhão, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Mato Grosso vão receber 12 milhões de reais para recuperar áreas atingidas por desastres naturais no ano passado. O repasse da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil será usado para a recuperação de pontes, pavimentação danificada e galerias pluviais. Para ter acesso aos recursos, é necessário que o município tenha reconhecida a situação de emergência. O Brasil produz mais de 300 milhões de litros de vinho por ano. A maior produção está na Serra Gaúcha. Hoje, no Rio de Janeiro, a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, a Apex Brasil, deu mais um passo para fortalecer a indústria vinícola brasileira no mercado internacional. Tinto, branco, rosê ou espumante, não importa a ocasião, vinho é bem-vindo em qualquer momento. E para mostrar ao mundo que, além de cachaça, também temos vinho do bom, seis vinícolas nacionais estão aproveitando as Olimpíadas para oferecer o que o Brasil tem de melhor na área. E olha que teve aprovação até de argentino. Eu acho que o Brasil tem um potencial muito grande a ser explorado, um caminho muito bem feito até agora, principalmente com espumante, mas que não deixa de sechar também na parte de vinhos tranquilos, como podem ser os vinhos tintos, e os brancos também que estão fazendo um excelente trabalho em determinadas regiões aqui do Brasil. O Brasil é o quinto maior produtor de vinhos do Hemisfério Sul. Além do mercado interno, o vinho brasileiro é exportado para mais de 30 países. No ano passado, o faturamento do setor chegou a 1 bilhão e 200 milhões de reais. Esse primeiro semestre, a gente teve um aumento de 26% no volume de exportações comparado ao primeiro semestre do ano passado. Então, isso já é um dado que mostra que as Olimpíadas, esse movimento do Brasil no mercado internacional, faz com que a gente leve e o vinho vá de carona com esse posicionamento. Um dos destaques da produção nacional é o espumante, que no ano passado teve um crescimento de 11,6% no volume de vendas. Esse aqui, por exemplo, é o espumante oficial dos Jogos Olímpicos. E, claro, eu vou provar um pouquinho. Saúde? Agora está um susto de um bralhinho intenso. E é bom. A gente produz vinhos de excelência, a gente está em pleno crescimento, de investimento, cada vez exportando mais. E nós ficamos por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações, ou às 8 da noite, na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. Continue com a gente, aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho